Macumba pega ou não pega, maldição, o cara fez um despacho e esse bagulho, pega na pessoa ou não pega? A dúvida do Israel de Barroso, Minas Gerais, da igreja presbiteriana, ele cita o texto de Êxodo, capítulo 20, quando o senhor vem dando os 10 mandamentos e fala sobre essa questão que o senhor abençoa gerações e também amaldiçoa gerações, né? Sempre lembrando que essa questão da maldição, ela recai sobre as pessoas que escolhem desobedecer a Deus ou escolhem não caminhar com o senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, nem todos são filhos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou todas as coisas, o passarinho, a galinha, o porco, o cachorro, todos são criaturas, mas filhos são aqueles que entregam a sua vida a Jesus, reconhecem as suas limitações e são guiados por ele. E quem é a salvo, entrega a sua vida a Jesus, é liberto por Jesus de todas as maldições. Existem algumas igrejas que defendem essa questão de maldição hereditária e trazem essa questão para o campo espiritual. Então se o cara foi de terreiro, de umbanda, fez um negócio, raspou a cabeça, o filho consagrou ao diabo, etc e tal, a coisa passou de geração em geração. Se Jesus não entrar no esquema, vai continuar, vai passar de geração em geração, o negócio vai. Mas quando Jesus entra, toda maldição, ela é quebrada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existem vertentes bíblicas sobre essa questão de não existir maldição hereditária na própria genealogia de Jesus. Quando você pega a genealogia de Jesus, tiveram pessoas ali, amigo, que era para nunca mais ser perdoado enquanto existia um parente desse cara. Um deles é Manassés. Manassés era bruxo, astrólogo, feiticeiro. Ele fazia culto às estrelas. Ele sacrificou o seu filho primogênito ao deus Moloque. E quando você pega a Bíblia, ele é um ascendente de Jesus Cristo. Até por isso que Jesus veio de uma raça de gente tão complicada assim, para mostrar que não existe essa questão de maldição hereditária. Ela é quebrada quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Existia uma situação do povo de Israel, quando eles estavam indo para Canaã, acamparam na campina de Moab. E aí o rei Moabita, Balak, falou, não tem jeito, essa é mó galera, nós vamos perder a batalha para esse povo. E aí o que ele faz? Ele contrata um bruxo, um feiticeiro, um pai de santo, para jogar a mandinga e estragar o povo. E aí ele contrata Balaão. Balaão vai e fala, olha, eu vou jogar praga, mas eu só vou fazer o que Deus mandar. Ele falou, beleza. E aí ele faz, assim, pense num despacho, mano. Não é frango preto com farofa amarela. Não, eram sete bois, sete altares, sete... Ele prepara tudo aquilo e aí começa a sua oração, né? Aí ele começa, ah, Balak fez me vir de Baal Peor e disse, vem, amaldiçoa Israel, blá, blá, blá. E aí quando o Balaão vai proferir palavras de maldição, grifa aí na tua Bíblia, mano, ó. Números 23. O cara que veio pra amaldiçoar, ele tá dizendo, ó, o rei dos Moabitas das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó e deteste Israel. E ele disse, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? E aí ele começa a abençoar o povo, né? Ele começa a proferir palavras de bênção sobre Israel. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, não há nenhuma condenação. Se você estava debaixo de maldição, ela é quebrada quando Jesus chega, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. A batalha espiritual, a guerra, já foi vencida na cruz do Cordeiro, na cruz de Jesus. E que você possa permitir que ele venha quebrar toda e qualquer coisa na sua vida. Aliás, quebrar não. Que ele venha ajeitar a sua vida, que talvez esteja quebrada. Em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Crie nisso. Música Legenda Adriana Zanotto